A primeira pré-romaria das vans e dos micro-ônibus a Caravajo foi marcada pelo sucesso. Mais de uma centena de veículos estiveram no santuário na manhã do sábado 13 de abril. A concentração das vans e dos micro-ônibus em Farroupilha ocorreu no estacionamento do posto Treviso e em Caxias do Sul, junto às lojas Cassol. Por volta das 9h da manhã, o grupo de Farroupilha partiu em direção ao santuário de Caravajo, tomando a rodovia estadual RSC 453 e depois a rodovia dos Romeiros. Pouco depois das 9h30 da manhã, os veículos já estavam chegando na praça de Caravajo. As vans e os micro-ônibus foram estacionados na esplanada do santuário de Nossa Senhora de Caravajo. O coordenador da pré-romaria das vans e dos micro-ônibus a Caravajo, Thiago Groff, comemorou o bom êxito da primeira pré-romaria. É muito emocionante, né? A gente fez aí a divulgação e convidou todo o pessoal da categoria aí e, graças a Deus, deu tudo certo e supriu as expectativas aí. A gente tinha convidado em torno de 150, 170 veículos e deu mais de 120, então tá dentro do que a gente esperava. Foi muito bom, muito movimento de fé ao santuário. Os que disseram que viriam, realmente vieram? Sim, vieram. Os que confirmaram, vieram. Teve gente de Caxias do Sul, de Flores da Cunha, de Bento, de Farroupilha, então todos estão aí, graças a Deus. É bacana de ver muitos motoristas com as famílias aqui, né? Crianças, as suas mulheres. Realmente é importante, né? Pedir essa proteção pra Nossa Senhora. Com certeza. A gente, já quando a gente tava divulgando, convidando o pessoal, a gente convidava as famílias também. Traga os filhos, traga a esposa e venha pra um momento de fé, num sábado de manhã aí, numa missa. Agora a gente vai ter a Santa Missa às dez e meia. Então, com certeza, foi muito gratificante. Tiago, nesse caminho até o santuário também, você como comissão organizadora, teve emoção? Como é que foi o coração? Você como devoto também? Com certeza. Eu fiquei um dos últimos ali, justamente pra ver a quantidade e é muito gratificante. É muito emocionante. A gente vê que a gente organiza e deu tudo certo e deu conforme a gente esperava. E agradecer também a Nossa Senhora pelo tempo, né? Ela que permitiu que não chovesse, né? Que esperasse um pouquinho, a previsão é de chuva pra este sábado. Então, realmente tudo deu certo pra que tudo desse certo, né? Exatamente. A gente tava com medo da previsão do tempo, realmente. E, graças a Deus, deu tudo certo. A Santa colaborou com nós. Você falava ao longo da semana também que era a primeira pré-romaria, não tinha nenhum parâmetro de comparação, de avaliação com edições anteriores. Passada esta, já deu pra dar uma olhada daqui a pouco onde pode melhorar, o que se pode fazer para as próximas? Ah, com certeza. Sempre tem, a gente sempre tem alguma coisa pra ser ajustado, né? Mas, a princípio, deu tudo certo, assim. A gente vai conversar com o pessoal agora, ver o que faltou pra ajustar pras próximas vezes. Também agradeço a PRF aí, a Polícia Rodoviária Estadual, que fez um trabalho exemplar aí pra nós. vieram com os carros de apoio aí, fechando as rodovias aí, pra gente conseguir chegar com segurança aqui. O reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o padre Ricardo Fontana, também enalteceu a grande presença de veículos na primeira pré-romaria das vans e dos micro-ônibus. A todos os que estão conosco pela rádio Miriam Caravaggio, 95.7, também a você que nos assiste através da TV Serra, sim, uma grande alegria a gente poder dar início aos festejos da centésima, quadragésima, quinta Romaria, em honra à Nossa Senhora de Caravaggio, com a primeira pré-romaria das vans e micro-ônibus. por iniciativa aí da Rafaela, né, que fez o primeiro contato conosco, juntamente com o desejo do seu pai Enio, né, Rafa? E aí o Tiago Graff, que assumiu a frente dessa organização aqui de Farroupilha, então queremos parabenizar essa iniciativa que vocês tiveram. E aí a gente teve que estender o calendário, né, são 18 pré-romarias que antecedem a nossa festa. E com certeza é sempre uma benção, uma alegria poder a gente receber aqui, acolher no santuário, esses trabalhadores do transporte coletivo e tenho certeza que não sairão daqui de mãos vazias. Sempre vão levar algo também para as suas vidas, a benção, a proteção, né, que tanto necessário para as estradas, para os passageiros e para os motoristas também. Padre Ricardo, é mais um grupo que faz a sua pré-romaria, o Santuário de Caravajo. Todos os grupos vêm com o seu objetivo, com a sua meta e a gente percebe cada vez mais a devoção à Caravajo, né? São grupos de afinidades, né? Então, os cavalarianos, os motociclistas, os ciclistas. E não é diferente para os transportadores do coletivo de vans e micro-ônibus. São pessoas batalhadoras que acordam muito cedo, que têm horários diversos durante o dia, um horário diversificado e que têm esse compromisso, né, de estarem aí cumprindo seus horários, zelando pelas crianças que vão para as escolinhas, que vão para as escolas, para os trabalhadores que vão para as empresas, para os turistas, né, que vão fazer seu passeio. Então, é uma gama de pessoas que transportam, né? Então, a gente tem a alegria de poder abençoar, porque abençoando esses transportadores, a gente está abençoando muita gente que passa por essas estradas do Brasil aí. E para a gente finalizar, a gente vê um grande número aqui, mas a gente sabe que muitos não puderam estar presente, né, por inúmeros fatores. A gente pode falar, né, que de repente o senhor deixar a proteção para essas pessoas que não vieram aqui, mas que de certa forma acreditam bastante. Com certeza, todos os que estão nesse trabalho das vans, dos micro-ônibus, dos ônibus, que recebam a bênção e a proteção de Nossa Senhora de Caravaggio. Dizer que Nossa Senhora sempre tem a sua mão estendida para abençoar. Então, basta ter fé, basta acreditar e vamos contar com a graça de Deus. Nós vivemos um país que, infelizmente, as estradas não são das melhores, a educação no trânsito também ainda não é das melhores. Normalmente, o pessoal das vans, dos micro-ônibus, dos ônibus, são pessoas que fazem cursos, pessoas que se dedicam muito, muito bem preparadas. Então, a gente pede à Nossa Senhora que estenda seu manto para que estejam sempre bem protegidos e amparados e que, mesmo vocês não estando aqui no dia de hoje, no santuário, junto com os colegas aí do transporte, mas que vocês recebam a mesma bênção, a mesma proteção de Nossa Senhora, Rafa. Uma missa às 10 horas e 30 minutos da manhã do sábado concluiu a programação da primeira pré-romaria das vans e dos micro-ônibus a Caravaggio. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.